Olha a caneta brisando Opa! Eu já quero começar o vídeo assim hoje Konami, Konami Seu Serruela Seu Zureiudo Konami, você não brinca com a gente, Konami E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao meu canal Para mais um vídeo de PES Mobile 2020 Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal Seja bem-vindo, beleza? E pra quem já é inscrito, tá ligado? Toca aqui Tamo junto, meu parceiro Galera, vamos lá, mano Ah, mano, caramba, mano Tenho que gravar pra vocês, né? Eu tenho que gravar pra vocês, né? Então vamos lá Vamos lá, meus parceiros O que temos de novidades aqui hoje? Vamos continuar a nossa série Do lixo ao luxo Eu não vou nem entrar na minha conta principal hoje, rapaziada Então vamos lá Temos aqui hoje de evento novo Aí temos a volta do Match Day, tá ligado? Temos aqui também o evento Pra gente conseguir aqui, ó O Open Challenge A gente vai jogar hoje, beleza? Vamos fazer duas partidinhas hoje Espero que a gente consiga ganhar Os nossos oponentes Beleza, também tem o modo evento Aqui tem o São Paulo, o PSG E também tem quem quer Juventus Show de bola Um eventinho bem bacana Pra gente estar ganhando mais MyClub E GP Tranquilo, né? E vamos aqui, então Na parte de contratar, né, rapaziada? Vamos aqui na parte de Da box pra ver Cara, essa box aqui Juro pra vocês, mano Sei lá quanto tempo que eu jogo o PS Uns Sei lá, três anos Pra mim Essa foi uma das piores Box Draw Que eu já vi No PS Mobile Meu, isso aqui Se não for pra ridículo É pra baixo de ridículo, mano Tirando o Lucacão da massa aqui Que esse cara aqui é muito bom O resto, meu amigo Até não Tem alguns jogadores legais aqui, tá ligado? Tem, ó Tem o The Light ali e tal De bala, pá Meu, mas nem Meu, você não perca o tempo De vocês aqui Bom, temos aqui também Os empresários especiais aqui Tem aqui, ó Clube Select da Semana Do Benfica E também tem Do Esporte, né? Tem algum Até alguns jogadores legais Mas não vou nem abrir isso aqui, galera Na moral mesmo Não vou nem abrir isso aqui E vou abrir isso aqui, cara Eu vou abrir isso aqui hoje, ó Eu vou abrir os potes aqui, ó Eu vou Olha só A gente vai dar continuidade aqui, rapaziada Vocês estão vendo ali Que a gente tem 100 moedas No My Club, certo? Então hoje, galera Eu vou contratar Alguns jogadores nossos aqui, ó A gente vai ganhar aqui Mais 100 moedas No My Club, beleza? Então a gente vai abrir Um de cada vez ali, beleza? Então a gente vai ocupar 200 moedas No My Club Vamos dar continuidade aqui, ó Do lixo ao luxo Se você perdeu o primeiro episódio Clica nesse cardzinho Que está passando aqui Ou aqui Clica aí Que vocês irão ver Bom, deixa eu mostrar meu time aqui Para vocês Vamos lá Hoje sem enrolação Hoje, hein, rapaziadinha Esse aqui é o nosso time Do lixo ao luxo Até que está legalzinho Temos um zagueiro aqui Bola preta já Beleza Então vamos lá, rapaziada Precisamos contratar Então vamos contratar, né? Vamos contratar Vamos ver quem que Primeiro vamos Vamos nos olheiros aqui, rapaziada Vamos nos olheiros Que a gente ganhou um olheiro aqui, né? A gente ganhou um olheiro grátis Então vamos nos olheiros aqui E espero que ele venha Coisa boa para a gente aqui Da Juventus Vamos ver os jogadores Que estão disponíveis aqui para a gente Imagina se vier um Cristiano Ronaldo Um de bala A Cira é show demais, né? Mas acho que não vai vir não Vindo um bola preta Para mim já está ótimo Mas eu acho muito difícil Vamos lá Quem será que vai vir? Quem será que vai vir? Se vir um bola preta Para mim já está ótimo Vamos contratar, rapaziada Vamos contratar Vamos ver quem é que vai vir Será que é uma bola preta? Nossa, meu Deus do céu, velho Bola bronze, mano Mas está bom A gente estava precisando De um goleiro Ela está valendo Então está aí Mais um goleiro aí Para o nosso time, né? A gente estava precisando De um goleiro Pelo menos isso, né? Beleza Agora vamos lá, rapaziada Vamos contratar aqui Vamos contratar Vamos no Anabox do Neymar, né? E também do Cristiano Ronaldo ali Vamos ver quem será que vai ser O nosso crack aqui, rapaziada Vamos ver, ó Temos aqui Essa aqui que a gente não abriu ainda E temos essa aqui Qual vocês querem primeiro, rapaziada? Vamos aqui no Neymar primeiro, né? Essa aqui no Neymar também está bem difícil Vamos lá Vamos lá Espero que a gente consiga tirar coisa boa aqui Esse negócio aqui parar, né? Vamos lá Então vamos contratar Bora contratar Sem moedinhas, MyClub Vamos lá Hoje nós vamos torrar tudo, rapaziada Vamos torrar tudo hoje Vamos, será? Vamos ver o que vai vir Tomara que seja uma bola preta, hein, rapaziada Tomara Ih, é da França Será que é o Neymar? Mano, o crack chegou O crack chegou O crack chegou, mano Do céu, mano Mano, que da hora Nem na minha conta principal Consegui tirar ele, hein, rapaziada Não consegui tirar o Neymar Na minha conta principal Hoje eu consegui, mano Hoje eu consegui, rapaziada Maluco do céu Já tirei logo o monstro O mito Está aqui Neymarzinho Top demais Consegui tirar o melhor Então o que a gente vai fazer, rapaziada? A gente vai fazer mais uma partida Vamos fazer essas duas partidas Depois a gente volta para a box aqui Fechou? Então vamos lá, hein Então beleza, rapaziada Estamos aqui no nosso clube Com certeza eu irei colocar o Neymar aqui No lugar de alguém Deixa eu ver desse aqui Será que ele fica bom aqui? Ele é atacante? Vou colocar ele aqui Ele é atacante, rapaziada Vou colocar ele aqui Porque vocês estão ligados, né? Aí eu vou colocar o Neymarzinho aqui Depois a gente vai ganhando jogadores E também vou colocar aqui, galera O goleiro que a gente acabou ganhando, certo? Foi esse goleiro aqui, ó Vamos ver se ele vai... Aí, ó Só a gente subiu também o entrosamento Show de bola Subiu o entrosamento Beleza, então galera Vamos lá para o primeiro desafio Ah, isso que eu vou fazer, mano Eu sei o que eu vou fazer, rapaziada Eu vou tirar aqui, ó Esse pé direito aqui Vou colocar ele aqui Vamos ver se dá para colocar Não dá Deixa eu ver aqui Ah, a gente inventa alguma coisa aqui, mano A gente vai 75 77 65 Vou colocar no lugar desse cara aqui, ó Posição É, vai ter jeito Vamos ver se a gente tem como trocar ele aqui, rapaziada Esse com esse para ver Aí, beleza Vamos colocar aqui, ó Aqui 79 69 Ah, não mudou muita coisa não, rapaziada Só para aumentar mesmo o entrosamento da nossa equipe Vamos ver Tá? Vamos deixar ele aqui mesmo Fechou, rapaziada Então, bora para o primeiro Quer dizer Vamos lá Vou lá no Open Challenge Vamos no Open Challenge, então Então, beleza, rapaziada Estamos aqui no Open Challenge Vamos lá Vamos participar São duas partidas Se a gente ganhar A gente ganha mais 100 moedas do MyClub Espero que a gente consiga, né, rapaziada Então, bora lá Atualizando dados Vamos ver o nosso primeiro adversário aqui Aí, o Barcelona Versus Paranaclub Vamos ver como é que está o time dele aqui, rapaziadinha Vamos lá Vamos ver como é que está o time dele aqui É, está bem legalzinho também É, bem legalzinho não, né Está começando também Com um show de bola Lembrando, rapaziada Que hoje a gente está jogando Com o meu controle de Playstation 3, mano Aí, ó Controle de Playstation 3 Se você tiver o controle de Playstation 3 Se quiser conectar aí Abaixa o aplicativo aí E boa, rapaziada Então, vamos lá, rapaziadinha Vamos lá Eu estou sentindo que vai dar boa para nós aqui Vamos lá, então, rapaziadinha Começa a partida Neymar Estreando aqui na nossa equipe E ele já apertou o start ali Por que será, hein Por que será Será que é porque ele viu Mano, o que é isso, velho O que é isso, mano Ai, galera Vamos lá Olha só o que aconteceu Apareceu uma notificação aqui Eu apertei Saiu da partida E deu como derrota para a gente Rapaziada O negócio é o seguinte, mano Apareceu uma notificação aqui para mim E eu acabei apertando E acabou caindo a conexão E na verdade eu acabei perdendo E a gente vai enfrentar o mesmo rapaz aí Eu acho que é o mesmo, né Vamos ver se esse aqui é o mesmo O mesmo maluquinho que a gente estava jogando Não, é o outro cara já E esse aqui vem com o time muito mais forte do que o nosso E meu amigo Você é louco Então bora lá, rapaziada A gente acabou perdendo na nossa primeira partida Sem jogar praticamente A gente jogou e já caiu a conexão Vamos lá, então Então vamos lá, rapaziada Vamos lá para cima dele Ele está com um time muito melhor do que o meu Espero que a gente não perca, né Ate Vou botar a oportunidade Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Vai, amor Chuta, meu querido Chutou Para fora, mano Isso aí, cara Eu chamei ele de Mor Porque meu atacante é Mor, né, cara Vocês estão ligados que o Mor Veio no último vídeo Vocês estão ligados Vem da bola Tocou no Ney Olha o Ney Olha o Ney Chutou de longe O goleiro nem viu a cor da bola, meu amigo O goleiro não viu nem a cor da bola Vamos lá cumprimentar o goleiro aqui Valeu, goleiro Muito obrigado Uhul Valeu Cara, que chutaço, mano Que chutaço do menino Ney Já estreou mitando Bolaço Vai, Ney Vai, Ney Vai, Ney Toca lá em cima Linda bola Nossa, tocou uma Tocou uma pedra para o garoto ali Vai, cruzamento Cruza direito Cruza direito A bola bateu na trave, mano Não acredito Quase que foi o segundo gol Certo Vai Tocou ele de novo Linda bola Vai, cadanei Chutou daqui mesmo Chutou daqui mesmo Chutou de longe Na mão do goleiro Amém Isso Eita Passou, mano Passou Passou Vai chutar Ah, meu Caramba, mano Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram isso aí, rapaziada? Vocês viram esse gol? A gente se mata para fazer um golzinho legal Aí o cara vai e faz esse tipo de gol aí Olha lá O cara passa tranquilo pela minha zaga, meu parceiro Ah, não Aí está de brincadeira com o Papai Negrete Vamos lá, então Vai Vai, garoto Vai, Ney Vai, Ney Vai, Ney Vai, Ney Passa de novo Isso, garoto Isso, garoto Vai, Ney 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 O Ney Ney mito demais, meu amigo Já abraça o Ney Já abraça o Ney Porque o Ney Abraça o Ney Porque o Ney é monstro, garoto Está lá Boa Que passe do Ney Que jogada, mano Que jogada Boa Está lá, rapaziada Bom, rapaziada Não sei o que aconteceu Não sei porque ele saiu Com um time muito mais forte Do que o meu E acabou Se desligando da partida Beleza Vamos para o próximo adversário Então, rapaziada Atualizando dados Vamos ver quem que vai ser Manchester Niter Beleza Está aí o Derlison Acho que é o nome do time dele ali Vamos ver como é que está O timinho dele aqui Está bom também Sabe jogar Olha lá Sabe jogar o cara, hein Então, bora para cima dele, rapaziada Então, bora começar essa bagaça aqui, rapaziada Segunda partida Nosso menino Ney Jogou muito na primeira partida O cara até acabou desistindo Joga muito Vamos lá Monstro também Lá vem Se tocar aqui no canto Eita, mano Eita, mano Caramba Meus amigos Eu preciso de um zagueiro urgente Porque esse nosso zagueiro Não dá para confiar, não É verdade Passou Toca lá embaixo Isso Tocou muito forte Vai que o Ney está passando Vai que o Ney está passando Vai que o Ney está passando Vai Vai, amor Vai, amor Vai, amor Não, filho da mãe Não é assim, cara Errou um gol Ah, que que é isso, mano Não vai dar Ih, garoto Ih, garoto Ih, garoto Se chutar Complicou Complicou Amigo, aí não teve o que fazer, hein, rapaziada Não teve o que fazer 1x0 para o nosso oponente Que isso Deu certo ainda Vai, cruza Cruza perfeito, vai Cruza perfeito Cruza Cruza perfeito Cruza Perfeito Cruza Perfeito Vem cá, meu amigo Vem cá É o cara É o garoto Ney Esse garoto Ney Já está começando Mitando aqui Nosso time, cara Que isso, meu parceiro Que isso Se cruzar perfeito Na cabeça do Ney Vocês estão ligados Gente, isso Vai Vai, Ney Vai, Ney Vai, Ney Você é um monstro Vai, Ney Linda bola Olha que passe do Ney Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Solta o dedo Solta o dedo Solta o dedo Tá lá 2x1 também O passe do menino Ney Foi na medida, rapaziada Foi na medida Que isso Passão Passão Bom, final do primeiro tempo Rapaziada 2x1 aí pra gente Rapaz O menino Ney Tá destruindo Destruidor Destruidor Bora pro segundo tempo Então Começa o segundo tempo E bora lá pra cima dele Rapaziada Aqui O moleque joga bem O moleque joga bem Joga ruim não Olha o goleiro que fazendo merda Olha o goleiro querendo sair Olha o goleiro querendo sair Nossa, golaço Golaço, velho Vibou o meu goleiro ali Também Eu que não tive que fazer agora Eu que não tive que fazer 2 gols do Samata, cara Você é louco Olha o meu goleiro saindo Gol doido Caramba Caramba Lá vem Salah Rapaz do céu Vai, vai Ah, mano Vai tocar no meio da área Aí vocês estão ligados, né Aí vocês estão ligados, né O cara sabe jogar Nossa, mano Que complicado, mano Precisamos de zagueiro Precisamos de alguma coisa urgente Será que é escanteio? Tira de meta Ainda bem Vai, vai que dá tempo ainda Toca lá em cima certo Ah, achei que você ia passar Passou Lindo da bola Vai, vai Toca aqui embaixo Toca no Ney Isso Toca no Ney Toca no Ney E aí, garoto Toca no Ney Que dá tudo certo Meu parceiro Toca no Ney Que dá tudo certo Boa Neymar é mitando, cara Mitando nesse episódio, cara Caramba Imagina quando chegar Os outros craques Aqui no nosso time, hein Rapaziada Você é louco, meu parceiro Vamos segurar esse jogo aqui Que tá muito bom pra gente Vamos lá, mano Menino Ney aí Apavorando As ideias do nosso adversário Passa Linda, garoto Linda Que passe do Ney Toca de novo No Ney Toca de novo No Ney Toca de novo No Ney Toca de novo Vai Vai que dá Vai, amor Vai do seu Vai do seu, amor Vai Ney Vai Ney Vai Ney Vai Ney Estou impedido, mano Caramba Por pouco, velho Rapaz Tinha ficado feliz Já, hein, mano Bom, vai terminar o jogo Aí já Não vai Não vai ter o que fazer E vai até tocar aqui Já quase Perder a bola Bom, final de jogo Rapaziada 3x2 Show de bola Então, bora pra boxe Rapaziada Bom, finalizamos aqui Rapaziada O evento 100 moedas MyClub Vamos lá Na nossa caixa de entrada Vamos pegar Essa bagaça E depois a gente vai Direto pra boxe lá Vamos ver quem Que a gente vai conseguir tirar Já conseguimos aqui A nossa 100 moedas MyClub Muito bom Muito bom mesmo E a gente tá precisando De jogadores Precisamos contratar Porque tá bem difícil Tá aí, galera 50 moedas 100 moedas MyClub Agora estamos com 200 moedas MyClub Vamos gastar tudo hoje, hein, rapaziada Vamos gastar tudo hoje Do lixo ao luxo Vamos fazer assim, rapaziada Vamos gastar uma hoje E outra no próximo episódio Porque senão a gente vai ficar Sem jogador pra contratar No próximo episódio Beleza, mano Então vamos lá Lembrando Se a gente conseguir bater 1000 likes Eu já solto O outro episódio hoje Pode ser, então, rapaziada Bate 1000 likes aí Então pra gente Já liberar O outro episódio hoje Vamos aqui, então, rapaziada Nesse daqui, ó Nesse do Salado Cristiano Ronaldo Vamos ver quem é que tem aqui, ó Jogadores bons Tem Cristiano Ronaldo Salah Tem aqui Varane O que vier tá bom Mano, não vem no Bolaouro aqui Pra mim tá valendo Então vamos lá Vamos contratar Música de suspense Como sempre Vamos lá, rapaziadinha 3, 2, 1 Eu não quero nem ver Vem que vem, neném Vem que vem, neném Vem, neném Mano, Salah Aparece Itália pra mim, por favor Aparece Itália pra mim, por favor Não Não, da Inglaterra Acho que é o Gabriel Jesus Será? É o Salah Monstro 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 Garoto Cê é louco, mano Que conta Mano, essa conta tá ficando Muito, muito, muito top Essa conta tá ficando Show de bola, rapaziada Cês é louco, meu amigo Vamos ver aqui de novo Aqui, ó Salah é o segundo melhor, né O segundo melhor aqui Show de bola, rapaziada Mano, que top Vamos lá na nossa conta lá Vamos colocar já o Salah aqui, ó Meu, que imitado, hein, rapaziada Não, não é querer falar, não Que imitada, monstra Estamos aqui na nossa equipe, rapaziada Vamos lá, então Colocar aqui, ó Mohamed Salah Ah, ainda tem um lateral aqui, velho Que eu não tinha, olha Nem me toquei Beleza, vou colocar ele aqui Olha só, ainda tem um lateral ainda, mano Ih, tá aqui Mohamed Salah Cara, vai ficar show nossa equipe Será que eu vou fazer, galera? Vou trocar esse cara aqui, ó E vou colocar o Salah aqui, ó E o Salah acho que eu vou colocar aqui, mano Deixa eu ver Será que ele fica bem aqui? Não Melhor lá mesmo, né Melhor aqui mesmo, né, rapaziada O que vocês acharam? Nossa equipe aí, ó Ficando muito boa Lembrando, rapaziada Que no meio do ano Eu vou estar doando essa conta aqui Então, mano Deixa muito like aí pra gente Pra nos ajudar Esse episódio foi da hora, hein, rapaziada Nosso time tá ficando muito bom Três bolas pretas ali já E tamo junto, rapaziada Gostou do vídeo? Deixa aquele like Se for novo aqui no nosso canal Se inscreve E tamo junto, rapaziada Toca aqui Toca aqui, meu parceirinho É nóis, então, rapaziada Fiquem todos com Deus Aquele forte abraço Falou E eu fui Eu fui E eu fui Eu fui